Olá, minha gente, estamos aqui de volta no nosso Dica Cultural. A indicação de hoje é o romance Crocodilo, do escritor Javier Contreiras, um jovem autor brasileiro, baiano, filho de pais chilenos, que a revista Grant apontou como um dos melhores escritores da nova geração, escritores com menos de 40 anos. O romance tem título meio esquisito, Crocodilo, mas trata do luto. É narrado na perspectiva de um pai, jornalista bem-sucedido, no topo e no fim da carreira, cujo filho se suicidou. Com a morte inesperada do único filho, o jornalista dedica seus dias a investigar e entender os motivos daquele ato extremo. Na tentativa de encaixar o luto em sua vida, percebe que pouco ou nada sabia da vida do filho. Lembra-se, então, de um crocodilo que o rapaz, quando menino, admirava no zoológico. O pai narrador, Rui, considera o crocodilo um bicho de mau agouro e enigmático. Aturdido entre a culpa e a dor do luto, o jornalista conclui que é hora de encarar o crocodilo, ou seja, entender o enigma do animal desvendando as razões que levaram o filho Pedro, com apenas 28 anos de idade, a tirar a própria vida. E entender também o sentido, ou a falta de sentido, de tudo à sua volta. A linguagem do livro é enxuta e chocante. Chocante não por causa da tragédia, mas porque o romancista remexe na dor com a frieza e a precisão de um médico legista. Trama, estilo e estética bem revelam o que late desse escritor brasileiro, Javier Arancíbia Contreiras. Leitura indispensável. Na próxima semana tem mais Dica Cultural. Até lá!